O que a fama e o sucesso fazem com as pessoas? No É Mara de hoje, com a doutora Mara Costa, vamos discutir as últimas polêmicas dos famosos e como essas notícias podem criar crenças limitantes, como o medo do sucesso ou do que o dinheiro seja pecado. É com você, Mara! Muito obrigada! Luxúria, ostentação. Será que somos capazes de tudo pela fama? As notícias bombásticas do mundo dos famosos nos últimos dias transformaram a internet. Existem inúmeras teorias e especulações. O É Mara de hoje, ele quer entender como esses acontecimentos podem impactar a nossa vida. Eu sou a doutora Mara Costa, psicóloga, cristã e fenotrapeuta. E no É Mara de hoje, nós vamos falar sobre crenças limitantes. É bom entender que crenças limitantes são aquelas crenças que fazem com que nós não nos sintamos capazes, que impedem que nós nos sintamos merecedores e que conquistemos aquilo que nós desejamos. Mas vamos voltar ao caso específico. O que realmente somos capazes de fazer por dinheiro? Eu já vi situações de pessoas que estavam com muito dinheiro, muita fama e prosperidade, que antes de alcançar esse status, queriam alcançar por algum propósito nobre. Mas no momento em que isso aconteceu, se afastaram do propósito de Deus, muitas vezes se desviaram pelos caminhos dos pecados. E depois, em algum momento lá na frente, quando perderam essa situação, se voltaram para a família, se voltaram para Deus e para aquilo que realmente importa. É claro que a expressão eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro já foi bastante usada. Mas é bom entender que muitas pessoas também, quando estavam com o vigor da saúde, belas, se afastaram também dos propósitos, do caminho da fé, do caminho de Deus e se desviaram pelo mundo dos pecados e no momento em que faltou saúde, se voltaram também para Deus. Dizem que vamos conquistar a nossa salvação pelo amor ou pela dor. Será mesmo que é possível acreditar que somente o dinheiro pode ser um fator que nos desvia do nosso propósito? Será que a saúde ou outras coisas também não pode nos desviar? Eu trago uma passagem bíblica. Jó. Creio que todo mundo já ouviu falar dessa história. E lá, na Bíblia, relata que Jó era sim o homem mais rico do Oriente. E o fato dele ser um homem tão rico não fez com que Deus o achasse um pecador. Pelo contrário, Deus, no momento em que Jó perdeu as coisas, Deus conseguiu lá na frente e fez com que ele tivesse tudo em dobro. Será então que é errado? É uma crença limitante acreditar que não podemos ter prosperidade ou dinheiro? Talvez o único segredo seja o equilíbrio. Temos que equilibrar o que fazemos com a nossa saúde, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso casamento e com a nossa família. Esse equilíbrio é fundamental. Eu trago esse alerta sim. Por quê? Esse tipo de notícia que saiu agora, que eu mencionei no início, pode sim intensificar as nossas crenças limitantes, fazendo com que nós continuemos a acreditar que é impossível ser rico e ter um propósito com Deus. É impossível ser feliz nesse mundo? Bom, eu sei que essa é uma reflexão importante. e infelizmente temos pouco tempo para tratar desse assunto aqui. Por isso, eu estou te convidando para me seguir no Instagram. Lá nós seremos capazes de debater esses e outros assuntos muito importantes. Eu conto com vocês. Muito obrigada, Rodrigo. Até logo. Até logo.